É mais ou menos assim ó Perereca que bate bate Perereca que o peru bateu O peru entrona chota Eu só sei que ela já é meu Perereca que bate bate Perereca que o peru bateu O peru entrona chota Eu só sei que ela já é meu Aí vem um bonde das pintadas Que é a mecha vermelhinha E logo logo vamos na minha perereca de bate bate Então vamos que vamos Vamos compartilhar esse vídeo Porque é nós que soma Vamos julgar, criticar Pode criticar também porque Tipo, eu tô aqui Tentando realizar meu sonho Mas tem muitos recalcados que tentam me derrubar As críticas faz parte Então pode criticar Se você gostou comente Curte, compartilhe E é nós que tá Valeu, salve pra família Chavuzinho Não esqueço Então vamos PR, Nublu Salve aí, Napium Produções Biel da Leste JR DJ Ron, DJ Budog É nós que tá